O Botafogo está finalizando sua preparação para encarar o amistoso em Londres diante do Crystal Palace. Uma das baixas de Luiz Castro será uma das maiores joias do fogão, Matheus Nascimento. Devido a uma lesão ocular sofrida na seleção sub-20, o pupilo de Luiz Castro não viajou com a delegação para Inglaterra. A não participação do atacante intrigou muitos jornalistas ingleses. Embora ainda não tenha se firmado no Botafogo, Matheus Nascimento segue muito bem avaliado pelos times europeus, como o próprio Chelsea, da Inglaterra, e o Real Madrid, da Espanha. Quem sentiu falta do atacante em Londres foram os setoristas do Crystal Palace, que questionaram o técnico português do porquê do atleta não ter vindo e as principais características do centroavante. O jovem centroavante que é avaliado pelo mercado em 42 milhões de reais de reais foi tema de pergunta do portal britânico The Athletic ao técnico alvinegro Luiz Castro, que foi só elogios ao atacante de 18 anos. O atleta a cada ano que passa vem ganhando mais reperoção nacional e internacional. Luiz Castro não poupou palavras para elogiar a joia botafoguense aos jornalistas ingleses. Ele tem uma relação incrível com a bola, é muito bom tecnicamente, taticamente entende bem o jogo, os espaços, está se desenvolvendo fisicamente e psicologicamente. Ele tem qualidades muito boas e será um jogador muito bom, respondeu Castro, na reportagem assinada por Matt Voosno, setorista do Crystal Palace. Obrigado. 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 Obrigado.